O que é essa história do nutrição fora dos padrões? Porque a nutrição, hoje em dia, quando você pensa em um nutricionista, você pensa que ele vai só montar um cardápio pra você engordar ou emagrecer. Ponto. Você vai fazer ali uma restrição calórica, ou você vai comer muito pra ganhar musculatura, ganhar peso, ou você vai fazer uma restrição calórica pra emagrecer. E a nutrição, ela vai muito além disso. Você tem que entender de metabolismo, você tem que entender de eixo hormonal, você tem que entender do emocional das pessoas, você tem que fazer uma coisa adequada à realidade dela, um plano que seja adequado à realidade dela, senão não vai conseguir seguir. As pessoas têm medo de comer pão, as pessoas têm medo de comer um carboidrato, acho que o carboidrato engorda alguém. Na verdade, o carboidrato até ajuda no emagrecimento, se você usar ele da forma correta. Pacientes meus amanhecem um dia comendo um pão francês, têm um doce depois do almoço e emagrecem da mesma forma. Então, a nutrição, quando eu digo que ela é fora dos padrões, é justamente porque foge do que realmente as pessoas esperam de um nutricionista, que ele vai só montar um plano alimentar. Muita gente vai, chega na consulta e diz assim, Ana, eu vim só te ouvir. Eu vim só ouvir o que você tem pra me dizer. Eu sei que o plano, ele é uma consequência, mas eu vim pra cá te ouvir, ouvir o que realmente você tem a dizer sobre o meu caso. Então, eu já atendi situações em que o paciente tinha convulsões e já tinha ido a vários médicos, vários neurologistas e ninguém resolvia, ninguém sabia o que era. Então, quando eu recebi o caso dele, na primeira conversa, a gente já sabia o que era. Ele estava com deficiência em um neurotransmissor que não existia em exame nenhum. Você tem que ter estudado aquilo pra poder saber. Então, foi conversando e escutando o paciente que a gente chegou na conclusão e com uma suplementação, uma mudança de hábitos, coisa simples, não foi nada muito extraordinário. Nunca mais ele teve convulsão. Nunca mais ele teve os problemas que ele teve. Então, quando eu falo de nutrição fora dos padrões, é aquela nutrição que escuta o paciente, que realmente quer ouvir, quer entender a realidade dele, não só dizer o que é que ele tem que fazer. Na verdade, é um equilíbrio de pensamentos, né? É uma troca. Pra gente realmente chegar no objetivo que o paciente busca. Até porque chegar e dizer, ó, você vai ter que deixar de comer isso, isso, o paciente, dificilmente o paciente vai conseguir seguir a risca, né? A não ser que seja um caso de vida ou morte. Então, assim, é interessante realmente isso, até porque o paciente, ele quer, de fato, ter a saúde dele melhorada, mas ele quer também encontrar uma forma de fazer isso sem que a sua alimentação seja prejudicada. Porque cortar assim tudo de repente é meio que complicado, né? Exatamente. Até porque existe uma certa diferença, né? Hoje em dia, as pessoas se baseiam muito pelo que elas veem no Instagram. É a realidade da blogueira, é a realidade do atleta. Uma pessoa comum é diferente, o estilo de vida, a alimentação vai ser diferente daquele atleta que está fazendo aquilo, está fazendo aquele tipo de restrição para um objetivo específico, para uma competição. É diferente de uma senhora que é dona de casa, que tem uma realidade totalmente diferente. Então, ela não vai precisar fazer aquilo de forma restrita, como aquele atleta faz. Então, é olhar de forma individualizada. Nutrição, ela deve ser olhada de uma forma bem individualizada. Cada um é cada um. Então, você não pode ter aquele plano pré-pronto. É tanto que todos os meus pacientes, para você ter noção, eu estudo ele durante quatro dias antes de enviar o plano dele. Eu estudo ele a fundo. E, Ana, você atendeu 20 pessoas. Às 20 pessoas, eu vou estudar ele a fundo para realmente ela ter o resultado que ela espera, mas aquele plano é o dela. É só dela. Foi calculado só para ela. Então, é totalmente diferente daqueles planos que, às vezes, é de gaveta. Você conversa ali, o profissional tira da gaveta, um plano já pré-pronto. Pronto, faça isso aqui que você vai emagrecer. Não é assim. Existem vários pontos. Vários pontos que a gente realmente tem que levar em consideração. Então, é mais ou menos dessa forma que eu enxergo a nutrição. Algo bem além daquele básico.